É verdade que o café tem que ser apreciado sem açúcar? Bom, por mais que esse tema seja sensível para algumas pessoas, a resposta é sim. O café pode ser bebido com ou sem açúcar, mas só sem o açúcar que eu consigo degustar, apreciar, aproveitar cada sabor que ele tem. Pensa comigo, para que serve o açúcar no meio do café? Serve para mascarar ou esconder o gosto amargo, né? Então, se eu tenho um café de qualidade, um bom café, e quero realmente saber o sabor que ele tem, tem que ser sem açúcar. Mas se você vai tomar um café só para ajudar a descer um pão seco, aí não vai fazer diferença se você está com ou sem açúcar. Então é isso, o café pode ser bebido com açúcar, sim, mas só sem açúcar que eu consigo apreciar cada sabor de um café de qualidade. Ah, e se você é diabético e tem dificuldade de tirar o açúcar do café, experimenta o café Santana, você vai ficar surpreso na hora que vê que o açúcar não faz falta nenhuma no meio de um café de qualidade. Então é isso, o café pode ser bebido com açúcar, sim, mas também vai ficar surpreso na hora que vê que o açúcar não faz falta nenhuma no meio do café. Então é isso, o café pode ser bebido com açúcar, sim, mas também vai ficar surpreso na hora que vê que o açúcar não faz falta nenhuma no meio do café.